Música E hoje o Descubra o Nordeste fala diretamente do Parque Ambiental Encontro dos Rios. Esse local aqui é um dos principais atrativos turísticos da cidade de Teresina. E eu diria, inclusive, que tanto para os teresinenses que vivem aqui, ou quanto para os visitantes que vêm conhecer a nossa cidade, a visita é uma parada obrigatória. Isso porque esse local, além de ter a oportunidade, o privilégio, nós nos contemplarmos com a vista dos dois rios que vêm à cidade, que é o Rio Puti e o Rio Parnaíba, o local também oferece a possibilidade de várias oportunidades de lazer, como, por exemplo, um restaurante, que é um restaurante flutuante. Além disso, nós temos também vários trabalhadores ambulantes que trabalham aqui na região e temos também um pouco do artesanato regional aqui da cidade de Teresina. E aqui é a oportunidade de conhecer ainda mais do dia a dia e do cotidiano dos teresinenses. E esse local aqui tem muita história para nos contar. Logo na entrada, é possível nós percebermos esse monumento, que é a escultura e um dos principais cartões postais da cidade de Teresina, que é uma das lendas mais famosas, que é a lenda do Cabeça de Cuia. Ele faz referência logo aqui na fachada. Então, quando você entra, você já fica deslumbrado com esse monumento gigantesco, que narra um pouco da história aqui da região. Afinal de contas, lendas também podem ser consideradas fontes históricas. E passear por aqui é ótimo, porque esse local também é muito bem arborizado. Então, é muito comum com que as famílias venham para cá para fazer caminhada. Eu, inclusive, tenho uma relação de afetividade aqui com o Parque Ambiental Encontro dos Rios, porque eu moro aqui nas proximidades, eu moro aqui no bairro São Joaquim, logo pertinho aqui do Encontro dos Rios. Então, quando criança, quando adolescente, eu sempre costumava fazer as caminhadas e encerrar aqui nessa região. As pessoas vêm para cá tanto para fazer atividade física, mas como também para fazer a refeição e degustar um pouco da nossa culinária regional. Afinal de contas, bem aqui pertinho tem um restaurante, que é o restaurante Flutuante, que é um restaurante que muitas pessoas vêm visitar para apreciar um pouco da nossa culinária. De peixes, inclusive, que são pescados aqui nos nossos rios. E aí eu vou logo mais, eu vou aqui compartilhar com vocês um pouco dos trabalhadores que ficam aqui vendendo artesanato, vendendo produtos e que aproveitam desse local também para trabalhar e para empreender. Vem com a gente! Bom, como eu havia compartilhado com vocês, o parque também oferece possibilidade de nós desfrutarmos um pouco mais da nossa gastronomia regional, como um restaurante Flutuante. Mas os rios que banham a cidade, os terezinenses, aproveitam muito bem. E a nossa refeição, a nossa parada gastronômica vai ser em outro restaurante que fica aqui nas proximidades. Logo mais nós vamos compartilhar com vocês. Mas vamos conhecer aqui com a gente um pouco do Parque Ambiental Encontro dos Rios. Como eu havia dito para vocês, é um ótimo lugar para trazer as crianças. A gente pode observar que tem vários brinquedos, barracas também que vendem açaí, picolé, barracas também que oferecem produtos de artesanato, como doces, lembrancinhas, chaveiros. Aqui, em alguns momentos, a gente pode ver também a alusão às lendas que eu havia dito, que é a lenda do Cabeça de Cuia, de esculturas, onde o visitante pode, inclusive, levar para casa como recordação, não só os visitantes, mas como os terezinenses que vivem aqui na região. E aqui, os carrinhos que a gente pode ofertar para as crianças, para elas poderem andar e aproveitar e desfrutar ainda mais um pouco do lazer aqui nesse atrativo turístico muito famoso da cidade. Então, vir para cá é uma ótima oportunidade para passar o tempo e curtir ainda mais com os amigos e com a família. Bom, como não falar do Parque Ambiental Encontro dos Rios e não fazer alusão a um dos bairros mais antigos da capital, onde o Parque Ambiental Encontro dos Rios está presente, que é o Putvelho. Além do Parque Ambiental Encontro dos Rios, a gente aproveita para fazer uma visita no bairro e chegar até aqui, no polo cerâmico de artesanato. Esse local aqui é incrível. Ele tem vários locais onde a gente consegue apreciar o trabalho de artesãs, de artesãos aqui da nossa região. Essa aqui, inclusive, é uma cooperativa com o trabalho realizado, idealizado apenas por mulheres, que, inclusive, já chegaram até a ganhar certificados do SEBRAE de Top 100, como uma das maiores cooperativas produtivas de artesanatos do Brasil. Aqui a gente consegue observar várias artes, inclusive, que fazem alusão à arte santeira, como vasos também, objetos e adereços para o corpo, como colares, brincos. E é um local muito bom para curtir e para conhecer com a família. E, claro, para também aproveitar a oportunidade para levar esses produtos para a sua casa. Eu, inclusive, já fiquei muito apaixonado por esse vaso aqui. Eu achei super colorido e interessante. Aqui tem produtos de todos os preços. Então, tem produtos para caber no seu bolso. produtos a partir de R$ 10,00, R$ 5,00. Então, é um ótimo lugar para você vir, desfrutar e comprar aquele objeto para deixar uma característica e uma lembrança da cidade de Teresina na sua casa. E, claro, né? Vir até aqui, a gente não poderia deixar a oportunidade de conversar com algumas das artesãs que movimentam o comércio aqui nessa região. E a gente trouxe a Raimundinha para conversar um pouco com a gente e falar um pouco sobre o trabalho que ela desenvolve aqui. Prazer, Raimundinha. É um prazer a gente poder conversar contigo aqui. E eu queria que você compartilhasse um pouco sobre como é a experiência de trabalhar aqui no Polo Cerâmico da cidade, que é um dos atrativos mais famosos de Teresina. Eu entrei aqui por necessidade. Por ser mãe solteira, não tinha emprego, né? E aí, uma das grandes gerações de renda aqui ou era a pesca, a produção de tijolo comum ou o artesanato, né? E eu me identifiquei com o artesanato, né? Hoje eu passei a morar nessa rua aqui em 85. Tinha algumas mulheres que pintavam e eu pedi. Uma delas que me ensinou a pintar. E foi daí que eu entrei no artesanato, né? Nessa questão da geração de renda. Mas depois eu fui me envolvendo na criação da associação, fui me destacando como liderança e fui me aperfeiçoando nesse segmento. E hoje eu não vejo mais só com a questão da geração de renda. Mas eu sou apaixonada pelo artesanato em cerâmica. Eu não me vejo fora daqui, entendeu? Foi uma profissão que eu consegui me realizar, entendeu? Profissionalmente como artesã e como eu também fui a profissão que fez eu ficar reconhecida, né? Todo mundo quando fala em artesanato, diz logo que a primeira imagem vem a questão da Rádio Mídia do Poti, né? E é uma arte, assim, que eu tenho muito orgulho de fazer parte desse grupo, de fazer parte desse polo cerâmico, que a gente sabe que foi, assim, um trabalho coletivo, que a gente conseguiu não só contribuir com a qualidade de vida de nós, artesã, e artesã que fazemos polo cerâmico, mas com a nossa própria comunidade. Como você acabou de dizer hoje, o polo cerâmico é um dos grandes pontos turísticos de Terezinha, e por que não dizer do Piauí? Que a gente recebe gente aqui de várias partes. E do Brasil também, na verdade. Pois é. Um dos principais atrativos, diria, até que do Brasil. E nos dias de hoje, assim, quais são os principais desafios enfrentados aqui no polo cerâmico? Ou não tem essa parte ruim, assim, digamos assim? Tem, sempre tem, né? Quando a gente organizamos em 98, a gente tinha, assim, várias necessidades, e a gente priorizou algumas e a gente conseguiu avançar, né? Como a questão da capacitação para diversificar a produção. Aí hoje você anda no polo cerâmico, você encontra uma variedade enorme de produtos, desde a lei, a decorativa, a diletária, a parte de artesanteira. Enfim, tudo que possa fazer em argila, nós fazemos. Também a questão da divulgação, que poucas pessoas que trabalhavam aqui e moravam em Terezinha não conheciam. A gente conseguiu... Hoje a cerâmica do Ponte Velho é conhecida em várias partes do Brasil, na verdade, né? A melhoria do espaço a gente conquistou. Mas hoje a gente vê, assim, que ainda tem algumas dificuldades. Por exemplo, fortalecimento da comercialização. A gente vê que precisa muito, sabe? Porque aqui nessa rua nós somos 284 homens e mulheres que trabalham e que sustentam a sua família dessa produção. E, assim, por mais que nosso teresinense, nosso piauiense nos apoie, nos valoriza, eles que estão mais aqui comprando, divulgando, a gente sabe que a gente precisa escolher essa produção aí pelo Brasil afora, sabe? Então a gente vê que é um dos pontos fracos. Outra coisa que também nós estamos vendo e tentando ver se a gente consegue melhorar é a questão do... Como aqui eu falei, o Polo Cerâmica é um grande ponto turístico. Falta, assim, uma praça de alimentação, onde o turista que possa vir visitar aqui o Polo, ele possa também degustar das nossas comidas típicas, né? Tomar nossos sucos, entendeu? Então são coisas assim que a gente está trabalhando sempre para tentar melhorar aqui esse espaço aqui como um todo. Bom, e, claro, a gente não podia também deixar de mostrar essa arte linda e maravilhosa que a Raimundinha produz. Ela vai aqui falar um pouco do vaso, dos produtos que ela cria e desenvolve aqui no Polo Cerâmico. Pois é, os vasos, ele foi assim... Ele está entre as primeiras peças que a gente conseguiu desenvolver aqui no início da história do Polo, que foi em 64, que a gente iniciou com o Sr. Raimundi do Camburão, né? Então ele começou a produzir primeiro o pote e depois veio o vaso, né? E só que a gente trabalhava o vaso só de um modelo só, todo bem rústico. E com o passar do tempo, com a capacitação, a gente foi diversificando os modelos, pintando, né? E hoje é um produto que tem a maior aceitação no mercado. Nossa, e de fato, ele é muito lindo o acabamento, ele tem todo um diferencial. Mas, hoje em dia, quais são as peças que você mais gosta de produzir além dos vasos? A questão das bijuterias em cerâmica, entendeu? Na verdade, essa produção de cerâmica era dominada só pelo homem, né? E as mulheres só ficavam mais nos afazeres domésticos, então pintando. Então, assim, a gente começou trabalhando a questão dos colares, como eu estava falando, fazendo essas bolinhas de cerâmica. Foi o primeiro produto que as mulheres metiam a mão na massa, né? E hoje, assim, eu sou apaixonada, porque foi através da bolinha e a gente mesmo se foi reconhecida como artesã mesmo aqui do Polo Cerâmica. Então, eu sou apaixonada pela questão das bijuas. A gente faz não só os colares, fazemos os textos também, que tem muita saída. Nosso teresinense, ele é muito religioso, então ele trabalha muito a questão dos textos. Tem muito texto aqui também, a gente vai compartilhar aqui no vídeo. Isso aí. Olha só os textos que são produzidos aqui. Olha aí, lindíssimos. Muito bonito. Fazemos também agora os colares de mesa também, que é um produto que está muito na moda, entendeu? Hoje no mercado. Esse colar de mesa, ele serve para poder deixar a mesa mais bonita, ilustrada, né? Isso, entendeu? Você pode usar tanto na mesa grande, assim, para servir o jantar, ou como nas mesas de centro. O pessoal está usando bastante, fica lindo, sabe? E as cores, é toda natural. Por exemplo, esse branquinho aqui, a cor natural da gila. É natural essa cor, então? É natural, a gente não usa tinta, sabe? Tudo que você viu da bijuteria, são todas naturais essas cores. E agora também tem um produto que eu sou apaixonada também por ele, que é as famosas Mulheres do Poti. Ai, vamos lá dar uma olhada. Que é essa coleção aqui, onde nós retratamos a nossa própria história das mulheres da comunidade do Poti, nas bonecas, né? São cinco bonecas, né? Todas elas são chamadas Mulheres do Poti. Vou pegar aqui, vamos mostrar nas câmeras. Olha só, gente, os detalhes. Essa daí é a Mulher da Olaria. Não tem atenção nesse trabalho. Essa daí é a Mulher da Olaria, que era uma das grandes gerações de renda de nós mulheres. Antes de nós ser artesãs, por exemplo, vamos fazer aquele tijolo e nós mulheres carregávamos na cabeça. Eu mesma, antes de aprender esse ofício, eu trabalhava na Olaria. Passei 22 anos carregando tijolo na cabeça, só depois que eu vim aprender esse ofício. Aí ela leva a base, o tijolinho, né? Porque o tijolo foi a base onde começou tudo. Ah, então quer dizer que a base tem um referencial histórico também, né? Isso, entendeu? Entendi. Que interessante. Aí nós temos a Dardas Continha, que representa nós 39 que fazemos a cooperativa. São 39 mulheres artesãs que desenvolvem a cooperativa. Isso, que desenvolvem essa coleção aqui. Essa daqui é a Dardas Continha, que nos representa. Aí a gente tem a Mulher Ceramista, que aí representa a nossa participação na cerâmica, que é a atividade de senhora masculina, e nos anos 90 houve a nossa participação. E a gente foi reconhecida mesmo depois do surgimento da cooperativa de Pontinha. E aí tem algumas que não estão tendo aqui. Aqui tem a Religiosa, também, que representa a nossa parte católica. E tem a Pescadora, que representa... A Pescadora também. E os filhos dos pescadores. Muito feliz em conhecer um pouco da história de perto, porque eu já costumava frequentar o local, mas aí a partir de você comunicando todo o processo criativo das peças, ele cria até uma simbologia ainda mais especial para o visitante. E eu acho que para as pessoas que vão estar assistindo também, que vão visitar o Polo Cerâmico depois do programa, vão ter essa relação ainda mais próxima dos objetos e das artes feitas aqui. O Descubro Nordeste agradece a conversa com a Raimundinha, e muito feliz em ter um pouco dessa aula aqui com a gente, que na verdade foi uma aula de conhecer um pouco da história do lugar e um pouco também do cotidiano das artesãs que vivem aqui. Eu agradeço e fico convinte, Raimundinha, para convidar os terezinenses e as pessoas para virem ao Polo Cerâmico, não é verdade? Então a gente agradece de coração por essa oportunidade que vocês estão me dando para a gente estar divulgando mais nossos produtos e convidar todo mundo que tiver a oportunidade de assistir o programa, que visite o Porto Velho, que aqui nós temos 51 unidades de produção e comercialização, onde você vai encontrar uma variedade enorme de produtos para você presentear, decorar a sua casa, enfim, entendeu? O Polo Cerâmico também tem um horário especial, a gente não fecha, nem sábado, nem domingo, nem feriado. Todos os dias são abertos de 8 da manhã às 18 horas. Prazer, brigadão! Jogar o povo Año Airsiniz A importante A A Cuador A A A Legenda Adriana Zanotto